Com muita animação e ansiedade para conhecer os bastidores e a magia circense, mais de 450 alunos da escola professor Jairo Grossi assistiram ao espetáculo dos irmãos Power na última sexta-feira. Desde o início da temporada, três crianças que moram no circo estão matriculadas na escola. Com toda essa animação, alguém tem dúvidas de que essa turma adorou a visita ao circo? Mais de 450 alunos da escola professor Jairo Grossi, de 3 a 14 anos, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1 e 2, assistiram ao espetáculo do circo Irmãos Power na última sexta-feira. As crianças chegaram de ônibus e aos poucos foram se acomodando, procurando os melhores lugares para acompanharem as atrações. Tem pipoca e algodão doce? Então está tudo pronto para começar. Angélica Nunes, supervisora pedagógica, explica que a atividade está aliada a um projeto sobre a cultura do circo, desenvolvido pela escola. Nós tínhamos acabado de desenvolver um projeto na escola com as crianças da educação infantil, a respeito do circo, porque a gente sempre trabalha esse tema na escola, vista a importância, a condição que o projeto nos dá também, de alcançar os nossos objetivos dentro da proposta que a gente desenvolve na educação infantil. Então nós achamos que seria uma boa culminar a esse projeto, casaria muito bem com a nossa proposta. E durante essa temporada que os Irmãos Power estão passando em Caratinga, a escola professor Jairo Grossi recebeu 3 crianças que moram aqui no circo. Para essa família sicense, o estudo é algo primordial. A mudança de escola em escola é garantida pela Lei Federal nº 6.533, que regulamenta a profissão de artista, na qual é assegurada a transferência da matrícula e consequente vaga nas escolas públicas locais de primeiro e segundo graus, e autorizada nas escolas particulares desses níveis, mediante apresentação de certificado da escola de origem. Gabriel, de 9 anos, Nicole, de 6 e Micael, de 3 anos, estão estudando na escola professor Jairo Grossi desde o início da temporada do circo em Caratinga. Tivemos aí uma noite, um trabalho excepcional com uma parceria aqui da Igreja Católica, que foi uma renda que nós conseguimos doar do nosso espetáculo para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E o mais legal de tudo isso é de que as nossas crianças estão estudando aqui na cidade, né? Porque existe uma lei federal que dá apoio a todas as crianças que levam essa vida itinerante a chegar nas cidades e ser bem recebido. Além da lei existir, a escola professor Jairo Grossi recebeu de maneira mais especial ainda os meus sobrinhos. Angélica conta que as crianças estavam ansiosas para conhecerem a rotina dos colegas que moram no circo, um misto de curiosidade e alegria por conhecerem um pouco mais os bastidores e da magia circense. As crianças estavam numa expectativa enorme. Nós temos três salas com crianças do circo, então nessas três salas eles estavam ansiosos por vir conhecer o espaço deles. Perguntavam sempre como que era a moradia deles, como eles fazem para acompanhar o circo, como se os pais trabalham junto a eles, se eles apresentam também. Então aqui eles vão poder também sanar essas dúvidas, matar essas curiosidades que eles têm. Então vai ser muito bacana, encantador todo esse trabalho que eles desenvolvem e a gente tem que prestigiar. Muito legal! Já tinha vindo ontem? Sim! E hoje tá melhor ainda? Tá! E volta na escola! 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 Tchau.